Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pra série continuar, beleza? Então, mano, se vocês não deixarem o like, arrebentarem e mandarem pra todo mundo, mano A série não vai continuar, seus malditos Porque tem gente que esquece de deixar o like Então, mano, vamos arrebentar o botão do gostei aí embaixo Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se Pra você se inscrever, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Porque o YouTube não notifica os vídeos pra você Então, mano, ativa o sininho também que é muito importante, beleza, galerinha? Bom, esse episódio ficou muito fera mesmo Então, mano, se tiver alguma ideia, alguma sugestão pra série que ela pode melhorar Sugestão sempre bem-vindas Então, mano, deixa no campo dos comentários que eu vou ler todos, beleza, galerinha? Então, é isso aí, fiquem aí com o episódio Eu espero de manhã que vocês curtam e compartilhem com os amigos, demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Amo vocês, um beijo pra vocês e tamo junto Ai, já amanheceu Ai, hoje é o dia que eu vou ter que libertar o meu Greninja E até agora eu não entendi muito bem por que eu vou ter que fazer isso Mas o meu pai falou que quando o Pokémon e o treinador atingem um nível máximo de felicidade Eles não conseguem mais, sei lá, ficar forte Então, eu acho que é bom isso pro Greninja, mas... Ai, meu Deus do céu Ó, amigo Ó, eu vou deixar você ir treinar com o Greninja do meu pai Eu espero que você fique muito, muito, muito forte Pra quando você voltar E você vai voltar pra mim, entendeu? A gente vai ficar muito mais forte A gente vai conseguir se unir, beleza? Pode ter certeza que a gente vai conseguir se unir E ser a segunda pessoa que consegue se unir com o Greninja, beleza, amigo? Mas, é... Eu te peguei quando você era um Froak Você foi meu primeiro Pokémon há muito tempo atrás Você lembra? Você lembra que eu acordei atrasado até? Eu fui pegar meu Pokémon E você era o Froak Ai, meu Deus do céu Eu não quero me despedir de você Eu... Não, eu vou chorar Não, amigo Mas eu entendo também É bom, é bom pra você Você vai treinar muito O Greninja do meu pai, ele é muito forte Ele vai ensinar tanta coisa E eu tenho certeza Que a gente vai ficar muito mais forte, amigo Sério Para de correr de mim É meu último momento com vocês Você fica correndo de mim, seu maldito Tá, eu não vou levar... Eu não vou ter coragem de olhar na cara do meu pai E do Greninja dele e não chorar Então, pro meu pai não ver eu chorando Eu vou te libertar aqui E você encontra com o Greninja do meu pai lá na cidade, beleza? É logo ali Calma, amigo, calma E... E quando tudo isso explodir Essa guerra aí que vai ter contra os lendários Eu vou precisar muito de você Eu sei que a gente sempre vai estar ligado um ao outro Beleza, amigo? Então, eu acho que hoje é o fim Do Ash Greninja E do... Filho do Ash Greninja Porque eu queria me unir com você, amigo Mas, infelizmente, não dá, né? Então, beleza Eu acho que é... É agora, né? Eu acho que é agora A hora do adeus Amigo, eu espero que você seja muito feliz, tá? E... Meu, você... Eu não vou te libertar do mundo Pokémon Eu só vou ficar com a sua Pokébola Eu só vou ficar fora dela treinando Então, você ainda vai ser um Pokémon meu, tá bom? Quando eu precisar, eu vou te chamar Não quero saber, beleza? Então, é isso aí, amigo Eu espero que você seja muito feliz E treine bastante, beleza? Ai, ai É, tem que ter muita maturidade Pra libertar o seu primeiro Pokémon Quando você pegou com ele E ainda era um Froak Assim, do nada Ai, mas essas coisas acontecem comigo mesmo, né? Então, beleza, amigo Eu espero que você vá lá e... Fique bem Tá bom? Tchau, amigo Tchau Tchau Não olha pra trás Não olha pra trás Não olha pra trás Mas, antes que eu me arrependa Antes que eu me arrependa Eu espero que o meu Grange Ele fique muito forte Sério, eu espero que ele treine bastante Com o Grange do meu pai E se torne um Pokémon Mais incrível do que ele é Só que... Agora que eu deixei o Greninja Se eu... Se eu... Não tiver os meus lendários Eu não vou ser forte de novo Porque o Greninja era dos meus Pokémons principais Do meu time Então... Ai, eu vou ter que começar a treinar Os meus outros Pokémons Ai, meu Deus Deixa eu voar logo Antes que eu veja o Greninja ir embora E ele começa a chorar aqui Tá, então Já que o Greninja se foi Eu preciso ir atrás De novos Pokémons De... De algum lendário novo De algum lendário novo De alguma coisa nova Porque... Não entrar no lugar dele Mas... Pra substituir ele No tempo que ele estiver fora Então... Ai, que Pokémon que eu vou pegar Ai, meu Deus do céu Eu não sei Eu não faço ideia Será que nessa floresta Essa floresta é meio esquisita, né? Eu nunca ouvi uma igual essa antes Meu Deus Ai, mano... Infelizmente eu tive que fazer isso, né? Ai, mas... Eu não entendo O mundo do Pokémon Ele chega dessas coisas, né? Tipo, se o treinador e o Pokémon Atingirem o nível de felicidade Eles ficam mais fracos Eu não entendo um negócio desse Tipo, como que uma pessoa Quando ela tá feliz Ela fica mais fraca Ai, eu não entendo Eu prefiro não entender também O meu pai tem Tem esses negócios Mas tudo bem, né? Agora eu tenho que Ir atrás de algum Pokémon lendário Ou alguma coisa Eu precisava capturar Algum Pokémon novo Ai, meu Deus do céu E agora? O que eu faço? O que eu faço Sem o meu Greninja? Ai, meu Deus Eu vou sentir muita falta dele Muita, 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 muita... Tá, deixa eu ir atrás De um Pokémon novo Porque senão Eu vou ficar desfalcado no meu time E isso vai fazer muita falta Ai, deixa eu ir então Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu ando, ando, ando Eu não encontro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Luga É ele mesmo Ai, eu errei Eu errei Luga, Luga, Luga Vai, Luga, vai, Luga Vai, Luga Beleza É ele mesmo Meu Deus O que um Raikwaza Tá fazendo por aqui? É Ele tava indo Pra palha dos lendários Luga Meu Deus Eu não acredito nisso Por que que Só eu consigo Achar esses lendários E eu tenho certeza Que eu sou realmente A criança da profecia Raikwaza Me desculpe Mas eu vou ter que usar A Master Ball em você Meu Eu vou ter que usar ela em você Porque eu preciso salvar A minha namorada Das mãos do Mewtwo Raikwaza É o seguinte Eu Você tá meio bravo, né? Eu tô percebendo Pelo seu tom de voz Mas a minha namorada Tá com Tá com o Arceus E o Mewtwo Tá Tá fazendo A minha namorada De refeio Na verdade Ai, eu não sei mais O que eu tô fazendo Mas Raikwaza Eu vou precisar muito Da sua ajuda Sério 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 Sério, Raikwaza Eu vou precisar Muito da sua ajuda mesmo Porque eu preciso Salvar minha namorada Eu preciso salvar O mundo Pokémon Eu prometo Que depois de tudo isso acontecer Eu te liberto novamente Do mundo Pokémon Beleza? Tá Então quer dizer Que ele estava indo Pra Ilha dos Lendários Ai, legal Então eu acho que É a minha vez De ir pra lá E ver que eu consigo Arrumar lá Mas Isso foi muito bom Porque Ah, o meu grande Ele foi Ele foi treinar, né Mas Ainda bem que eu Achei o Raikwaza Então Quer dizer que Eu tô com sorte Que Ai, era pra acontecer Isso mesmo Ah, então Ele estava indo Pra Ilha dos Lendários Então Quer dizer que Essa Ilha dos Lendários Ela realmente existe Realmente existe Um lugar que Tem esse nome De Ilha dos Lendários Ai, meu Deus do céu Mas Eu não sei O que eles O que eles fazem lá Será que é um lugar Que ninguém pode entrar Só eles Só quem é Só o Pokémon Lendário pode entrar Só que eu tenho Que tomar cuidado Também, né Existem alguns Pokémon Lendários Que não são Don't Go Lug E o Raikwaza Que são amigáveis Tem alguns Que devem ser Destruidores Então Tem que tomar Muito cuidado Mas Tá ficando de noite Já Eu acho que eu preciso Achar um lugarzinho Pra mim dormir Hoje, né Ai, meu Deus do céu Mas O meu pai Não pode nem sonhar Que eu capturei Esses dois Pokémon Lendários Eu nunca Vou contar Pra ninguém Ele não pode Nem sonhar Também que minha mãe Tá com um Pokémon Lendário Ai, meu Deus do céu Eu sinto Que a gente Tá fazendo a coisa certa Mas sinto Que o meu pai Vai odiar Quando ele souber disso Ele não precisa Nem só saber Eu acho Eu acho que eu vou salvar A minha A minha A minha namorada E meu irmão E minha mãe Mesmo e meu pai E depois Eu falo pro meu pai Que eu Sei lá Salvei Salvei de alguma forma Mas essa da montanha Aqui eu acho que É um bom lugar Pra mim Descansar agora Eu acho que aqui Tá legal Pra mim descansar Ó, ok Aqui não tá me parecendo Um bom lugar Opa Que isso Não é normal Ter um Não é normal Ter um lugar Desse aqui Ai, meu Deus do céu Tô ficando Meio que com medo Tá Eu vou dormir Amanhã nois Amanhã cedo Eu vejo O que que tem Lá embaixo Mas Isso tá me parecendo Muito suspeito Ai, meu Deus do céu Viu Ah, então Boa noite Galerinha Eu vou dormir Aqui mesmo Que Ai, assim É, vou dormir Aqui mesmo Vai Boa noite Tchau 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 Obrigado.